Essa daqui o GN lançou pras menina que no baile quer se acabar Bate com a Buda pra lá e pra cá Quando ela escuta o grave com o tambor Ela se solta começa a dançar Bate com a Buda pra lá e pra cá Bate com a Buda pra lá e pra cá Quando ela escuta o grave com o tambor Ela se solta começa a dançar Bate com a Buda pra lá e pra cá Pega a visão que o baile vai estralar Pega a visão que o baile vai estralar Pode encostar quente que nós não vai te espanar Pode encostar quente que nós não vai te esplanar Senta no foso de ouro, fica na peça de prata Senta no foso de ouro, fica na peça de prata Senta no foso de ouro, fica na peça de prata Senta no foso de ouro, fica na peça de prata Sete e um na ponta da língua fluindo fluentemente Entrei na mente, entrei na mente Aí fudeu! Inteligente mente, te arrastei pra te dar um pente Inteligente mente, te arrastei pra te dar um pente Inteligente mente, te arrastei pra te dar um pente Inteligente mente, te arrastei pra te dar um pente E aí